A Ema Terascar e a Prefeitura de Cochilha, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, promoveram no dia 16 de março o primeiro simpósio municipal de produção pecuária, o Simpropec. O evento buscou reunir informações importantes que geram diferenças significativas dentro das propriedades, além de qualificar e valorizar a pecuária leiteira do município. Os visitantes foram recebidos com um lanche e, além das palestras, puderam conferir uma feira com empresas parceiras ligadas ao setor. Nós abordamos um tema extremamente relevante para a propriedade leiteira, que é a criação da bezerra leiteira. A futura vaca, a futura matriz, é o futuro da produção de leite nas granjas. Então, nós vamos abordar um pouquinho a questão da importância de se criar bem a bezerra, de ter boas instalações, os aspectos tecnológicos mais modernos e atuais da criação da bezerra. Como, por exemplo, o fornecimento do colômbio, a questão da desprecção de leite, as doenças, as principais doenças, as instalações, custo de produção, que é muito mais rentável e tranquilo e seguro, o agricultor produzir a própria matriz, pois ele terá certeza do que terá em mãos, da vaca que tem em mãos, livre de doenças, produtiva e, com certeza, com isso, os rendimentos da criação. Legenda Adriana Zanotto